Saudações, delícia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Minha Lua, eu sou o Caio Nobre e eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, galera! Hoje é o ProAlanius aqui com vocês, porque a gente vai falar do cenário competitivo aí de jogos de luta desse ano. Exatamente, meus amigos! Estamos aqui com o nosso querido Alanius Profissional, o cara que é foda nos jogos de luta aqui também, gente. Meu Deus do céu! Sai até faísca quando eu e o Alan jogamos juntos, vocês não têm noção. Descartem o último vídeo do Mortal Kombat, não é a realidade aqui. Não é a realidade, sim. E no vídeo de hoje, meus amigos, como o Alanius já bem disse, a gente vai comentar aqui sobre a line-up que foi revelada recentemente aí da EVO 2019, que é um dos maiores campeonatos de luta que acontece aí todo ano. E após comentar essa line-up da EVO 2019, a gente vai aproveitar o embalo também, meus amigos, para poder dar as nossas impressões aqui do vindouro Samurai Showdown, cara, que foi liberado um teaser aí essa semana, ou Samurai Spirit, né, como eles estão colocando lá no título do jogo, no trailer. Mas antes da gente continuar, eu gostaria de pedir, você que está assistindo, para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Nova regra do YouTube! Então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente! Meu querido Alanius, vamos lá, meu amigo. Agora eu te passo a palavra aí para você, que é um cara profissional aí, cara, que entende dessas coisas, para poder começar a tecer aí as suas opiniões sobre essa line-up da EVO 2019. Bom, a gente começa aqui com o primeiro jogo da lista, Undernight in Birth, que é uma surpresa, principalmente porque ele é um jogo da Arc System Works, né, e aí você tinha Guilty Gear, você tinha franquias que estão aí há um bom tempo já, Bless Blue, esse Undernight ele aparece, né, surpreendendo, porque é um jogo conhecido e tal, mas ele não é o jogo conhecido. Se você coloca Undernight in Birth e coloca Guilty Gear, aparentemente as pessoas conhecem mais Guilty Gear e jogam mais Guilty Gear do que Undernight. Ele acabou ocupando o espaço do Guilty Gear que estava na EVO de 2018, né, no ano passado aí, e a Arc System Works, cara, ela vem ganhando muito espaço realmente, principalmente após o lançamento de Dragon Ball FighterZ, que foi um fenômeno, cara, após o seu lançamento aí, e já que a gente está mencionando Dragon Ball aí, vale ressaltar que no ano passado, na EVO 2018, ele superou o Street Fighter V Arcade Edition aí em número de inscrições, cara, de jogadores para poder participar do campeonato, coisa que nunca aconteceu, porque o Street Fighter sempre liderou as inscrições na EVO. Exatamente, e o Dragon Ball volta nesse ano, fazendo parte ali desse line-up, o que não é surpresa, por conta, inclusive, do que você falou, né, do número de inscritos absurdo ali. O próximo jogo que a gente pode comentar aqui é o Super Smash Bros. Ultimate. No ano passado ele estava com dois jogos, né, na verdade, em muitas edições da EVO, ele sempre trouxe os seus dois jogos aí, que era a versão mais recente do Smash Bros., né, sempre lançada aí no último console da Nintendo, e também o Super Smash Bros. Melee, né, cara, que era muito famoso, e a galera realmente entrava em peso nesses campeonatos para poder disputar, e eram partidas bem interessantes até de assistir. Só que neste ano, meus amigos, com essa line-up que a gente está falando aqui para vocês, eles trouxeram apenas o Super Smash Bros. Ultimate, que foi o último que saiu aí para o Nintendo Switch, para poder dar espaço para outros jogos aqui, como, por exemplo, o Soul Calibur 6, que foi lançado no ano passado e não esteve na EVO 2018 por motivos óbvios, né, porque não tinha sido lançado ainda. Então, com base nisso, eles têm que abrir mão de alguns jogos para poder entrar alguns outros aí no lugar, né, cara. E diga-se de passagem, o Soul Calibur, ele começou no cenário competitivo bem interessante, cara, alguns campeonatos que a gente pôde ver aí com grandes nomes como Sonic Fox mesmo lá, já tendo uma presença como sempre, né, e também o Link Horse, cara, que começou bem dominante aí. Inclusive, ele esteve numa grande final aí contra o Sonic Fox em um dos campeonatos que teve, e ele arregaçou, cara, simplesmente. Soul Calibur 6 é um jogo de peso, ele tem um público considerável. Ele não tem um público tão grande quanto o do Tekken 7, por exemplo, que está nessa line-up também, mas por ser uma franquia ali, teve o campeonato de exibição na EVO do ano passado, então não é uma surpresa ele estar aí. Black Blue Cross Tag Battle aparece aí também. Ele também esteve no ano passado aí na EVO, é um dos jogos que eles trazem também juntamente com Guilty Gear, que é bem famosos aí pela mecânica empregada pela Arc System Works, né, que também deu origem a Dragon Ball FighterZ. Esses dois jogos, né, serviram de inspiração pra poder fazer o Dragon Ball que ele é hoje, e o que foi um acerto muito grande aí, entendeu? Por isso que o jogo faz tanto sucesso. E, obviamente, a gente tem aqui também, né, meu querido Alanis, nosso Mortal Kombat 11, meus amigos. É lógico que ele vai aparecer na EVO 2019, agora substituindo o Injustice 2, né, cara, que sempre esteve presente aí nas EVOs. Toda vez que é lançado um novo jogo da Netherrealm, eles substituem o anterior aí. É costumeiro esse revezamento, né, dos jogos da Netherrealm Studios. Então, um ano entra Mortal, outro ano entra Injustice, nada de errado até aí. Mortal Kombat era, assim, esperado que aparecesse, e tá aí garantindo aí momentos de emoção pra gente, né, Kai? Exatamente, cara. E pra poder fechar aqui, meu querido Alanis, também, que é tema deste vídeo, meus amigos, a gente já comentou lá no início, vai entrar também aí o vindouro Samurai Shodown, galera. Olha aí, rapaz, eu acho que é a primeira vez que eu ouço falar do Samurai Shodown na EVO. Eu sempre vi Samurai Shodown 2 aparecer em torneio paralelo. Eu assisti em algum torneio não faz muito tempo, no ano passado ali. Só pra não deixar passar, eu já tinha comentado Tekken 7, e Street Fighter volta também. Não tem EVO sem Street Fighter, a gente sabe disso. E a surpresa, realmente, é o Samurai Shodown, porque é um jogo que vai ser lançado, então a gente espera que o jogo seja grande, e aí a gente pode já entrar e comentar o trailer, né, Kai? Sim, exatamente, cara. Saiu um teaser essa semana aí, mostrando um pouco do gameplay do jogo aí. E, rapaz, o negócio tá muito foda, cara. Bateu forte na minha nostalgia, porque eu joguei muito a versão lá atrás do Super Nintendo, cara. Joguei bastante ali mesmo, e a gente vê personagens tão conhecidos ali, como o Rao Maru, o Galford, o Jubei, e foi bem interessante, porque o jogo tá muito bonito, né, ele mantém a perspectiva ali 2D, como a gente tá acostumado nos jogos aí, né, o Mortal Kombat tá se mantendo assim, o Street Fighter também se manteve assim. Ele tá com um gráfico mais cartunesco, né, Alanis, lembrando um pouco de pintura japonesa, como você bem mencionou antes da gente gravar. Não é segredo, eu já comentei diversas vezes, inclusive em live, que Samurai Shodown é a minha franquia favorita. Inclusive, abri um parênteses aqui, o nome Shodown perguntaram por que que é Shodown e não Shodown, né, que é o lance de confronto. E, na verdade, fala que na época que foram trazer o filme Procidente, ia ser Shodown, mas tinha um filme chamado Shogun, que tava em alta, e aí eles acabaram adotando o Shodown por conta desse filme Shogun, tá ligado? O lance do gráfico, né, aquele jogo Okami tem um estilo de pintura bem parecido. Dá pra perceber algumas coisas muito legais nesse trailer, por exemplo, existem momentos que a câmera chega próximo do rosto do Rao Mauro e a gente vê que o rosto dele tá sujo de sangue. Uma coisa que sempre foi também característica do Samurai Shodown é a questão do gore, você cortar o cara no meio, tem bastante sangue no jogo. Então, assim, o que dá pra esperar é que esse jogo volte com tudo. Eu tô com grandes expectativas pro Samurai Shodown, a gente vê a mecânica de parry aparecendo no jogo ali, e o momento que o Galford vai dar um golpe e o Rao Mauro desarma o Galford, né, essa é uma mecânica bem interessante que tinha no jogo antes. E aí, em seguida, ele dá aquele especial que arranca quase a vida inteira do Galford, cara. Pois é, eu fiquei surpreso. Tomara que eles arrumem esse treco aí, eu sei que pode ser algo característico do Samurai Shodown, mas se alguém me der um golpe só desse especial e arrancar a minha vida inteira, eu tá controlando a parede, cara. É sério. Pior do que isso é só cair do ringue no Soul Calibur, né, mano? Exatamente, que é outra coisa que eu detesto, gente. Desculpa quem gosta aí de cair do ringue, essa mecânica aí do Soul Calibur, mas eu não gosto, mano. Sério mesmo. O Samurai Shodown ali, cara, eu achei muito legal porque o jogo também, ele tá num estilo mais cadenciado, né, que a gente vem comentando muito aí sobre o Mortal Kombat 11 Star dessa forma também. O Street Fighter V também, ele é assim, entendeu? Você trabalha muito a questão dos footsies e é um jogo onde você realmente tem que estudar o seu oponente e pensar exatamente a hora que você vai atacar ou não. Ele é uma grande promessa pra esse ano, viu, cara? Eu tô bem empolgado pra poder ver qual é e poder jogar também, né, cara? Ele sempre teve mecânicas que são únicas dele, né? Então, o sistema de combos dele, você consegue fazer combo quando você acerta o oponente pelas costas e ele tem uma esquiva específica que o seu personagem, ele passa pro outro lado do oponente e ele fica de frente pras costas do oponente e ele permite que você bata nas costas e é onde o hit stun, né, que é o tempo que o personagem fica ali na posição de que tá tomando o golpe, aumenta e aí você consegue bater e fazer combos aproveitando isso, né? Então, é uma mecânica única que tem dentro do Samurai Shodown, inclusive no 2, ele tem até uma mecânica de você se deitar no chão pra esquivar de projétil. Ele é muito interessante, ele é um jogo ímpar. Eu gosto muito dele porque ele é diferente de todo o resto. Eu jogo Samurai Shodown 4 até hoje, eu jogo o 4, que é a minha versão favorita. É muito gostoso aproveitar essas mecânicas que só tem nele, sabe? Pois é, meu amigo. Só nos resta esperar aí por mais informações, mais vídeos também mostrando gameplay. Disseram que vai ter um evento aí em breve que vai mostrar um pouco mais do jogo também, o pessoal vai ter a oportunidade de jogar. E agora a gente passa a palavra para você, querido espectador que está assistindo agora, para poder comentar o que você achou dessa line-up da EVO 2019 aí, se você está empolgado para poder assistir o campeonato com esses jogos novos aí. Mortal Kombat Shows também está presente, que delícia, cara, olha aí. Para poder comentar também o que vocês acharam do Samurai Shodown, cara. Se vocês estão empolgados, vocês jogaram todos os jogos da franquia aí, ou são como eu, que jogaram bastante lá na era do Super Nintendo. A gente vai gostar bastante de conversar com vocês sobre isso aqui nos comentários. Não se esqueça novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou do seu 12 molhado na poupilha esquerda e direita de cada um de vocês? Até mais e... Vamos!